Eu acho que o que resume bastante essa história são esses dois tweets aqui, olha só Se me falassem isso há alguns anos eu não acreditaria nunca Daí o outro cara respondeu Você não deve ter parente viciado Isso aí foi postado pessoal em um tweet que o Zoyo fez há um tempinho atrás Onde basicamente ele deixava um áudio que dizia que o Alec tinha quase contratado pessoas para matar o Zoyo Que loucura mano, isso aí na verdade já faz um tempo, sabe, repercutiu bastante E agora saiu o pronunciamento do Alec sobre tudo isso e também o Zoyo já respondeu E sinceramente sabe, eu acho que isso não pode continuar assim Toda essa exposição e todo esse show em público cara, isso tem que acabar Antes da gente continuar eu preciso mostrar pra vocês, Blaze Você sabe não é investimento igual todas as outras casas de apostas pessoal É pra te entrar com o objetivo de se divertir Ganhar dinheiro mesmo é trabalhando tá bom? E hoje eu joguei o modo Crash, inclusive vai lançar o Crash 2 que eu tô super empolgado pra saber como é que vai ser E pra te jogar é claro tem que depositar aí cartão de crédito e piques entra na hora Mas olha que legal que com piques a partir de um quilazinho o cara tu já consegue jogar E no Crash funciona assim, o gráfico sobe e tu tem que tirar antes dele crashar Pode crashar no 1, sabe, ou ir embora até o 100 por exemplo, que é claro é bem mais raro Eu comecei com esse valor aqui e taquei logo 500 conto Eu tava vendo o histórico ali faz um tempo e nesse momento eu achei que ia subir bastante e olha só Foi subindo, subindo bastante e é claro não é investimento então em qualquer momento a gente pode perder Joga tranquilo sabe, mas passou do multiplicador 2 e quando eu vi passou do 3 também E eu tirei logo pra ficar seguro O gráfico subiu até o 10 e pouco, mas como eu não tinha como prever né cara, sair na segurança tranquilo Se vocês quiserem também se divertir tanto no computador ou no celular usando meu código UTOPIA Tu vai ganhar um monte de benefícios, então se liga Diversão e código UTOPIA Todo mundo sabe, o Zóio é um youtuber gigantesco que gravava com um amigo dele, o Alec Que surpreendentemente no começo do ano tava processando o Zóio por conta de direito de imagens Ninguém acreditou nisso, não tinha como, sabia como se o Kotaka do nada processasse o My Conquister pelo mesmo motivo E foi meio que assim que a gente descobriu que eles não estavam mais se dando bem Que na verdade o Alec provavelmente também tava morando na rua E no começo as pessoas falavam bastante sobre como o Zóio sabe, não tava ajudando o Alec Porque ele tinha até mesmo um Camaro por exemplo, mas não ajudava um amigo Mas ao longo do tempo esse pensamento aí foi mudando porque as pessoas foram descobrindo Que por exemplo o Alec já fugiu algumas vezes até mesmo da clínica de reabilitação E chegou num negócio absurdo agora que foi esse áudio aí Que supostamente iriam tentar contra a vida do Zóio Vou deixar esse áudio salvo aqui caso eu morrer O Zóio seguinte mano, o Alec ele se abriu muito aqui pra mim né, durante esse período que ele tava aqui mano E ele tem muita maldade dentro do coração dele com relação a você, tá ligado mano Ele veio relembrar até de quando vocês eram criança, que ele bateu tua cabeça na guia Que você queria andar de carrinho de rolimã e não sei o que, etc e tal Mas isso é parte leve da história Seguinte mano, ele falou que já tinha até passado as caminhadas pros traficantes aí Pros amigos dele bandido aí de extrema, tá ligado mano Passando as facilidades pros caras de sequestrar, pros caras de tomar tudo que é seu, tá ligado mano Ele falou que mano, ele vai foder tua vida mano, de verdade, tá ligado Ele vai foder tua vida mesmo, através dos caras Ele falou que passou todas as facilidades já pros caras Já passou as visões de o que que tem, o que que não tem Como chegar, como te pegar, como sair Ele falou que se chegar em extrema e ver Camaro na rua Vai estourar o Camaro na pedrada Que o trem vai ficar louco, mil grau agora Isso ele falou antes de surtar Imagina se antes de surtar o cara já falou isso aí, o que que ele falou depois Deve ser bem difícil pra ti, sabe Um cara que tu ajudou horrores assim que foi teu amigo desde a infância E tu recebeu um áudio desse de alguém falando isso Porque é bem estranho na verdade A gente sabe que até mesmo o Alec considera o zóio da família Ele sempre falou isso Que eles viviam sempre, sabe, ali na casa um do outro Como é que chega nesse nível? São as drogas e as más companhias então? Definitivamente eu acho que não tem nada pior do que tu ser mal acompanhado Eu realmente considero que as pessoas que tu tem em volta que tu anda ali As pessoas que tu convive e te definem absurdamente Porque elas são a base de todas as tuas conversas e pensamentos Quando tu vai pro lado de companhias ruins é muito difícil evoluir e sair de onde tu tá É um filme do Coringa, vocês assistiram junto, contou toda a história Então assim mano, se eu fosse você mano Eu tentaria procurar outra cidade, tiraria sua família daí, tá ligado mano Porque ele tá com muita maldade no coração, não sei de onde vem Qual que é a proveniência dessa maldade Mas ela existe, ela ficou bem clara que existe E ele quer usar mano, essa maldade dele, entendeu Ele não tá compreendido das coisas não, mano Então, sei lá, se tu consegue compreender o que tu tenta te passar Né, se parece pra você que ele só fala e não faz Não sei, mas eu não senti nem um pouco de dúvida nas palavras dele não, mano No sentimento dele não, tá ligado mano, ele quer o mal pra ti mano Ele quer e ele vai fazer o mal de alguma forma pra ti Então se eu fosse tu mano, trocava uma ideia com a sua coroa aí Eu mudava pra um condomínio, me afastava porque Não vem coisa boa pra frente aí não, viu Zay E ele falou mano, que já passou a caminhada pros irmãos tudo E é só esperar o momento pra te pegar e fazer o mal, mano Diz ele que vai tirar tudo que você tem Tudo, tudo, tudo E isso se ele não te matar depois ainda Mas que ele vai, ele vai Isso ele falou sorrindo Não foi quando ele deu o surto não, tá mano Então isso serve como áudio de defesa pra ti Até judicialmente, pegar uma medida cautelar, sei lá mano Mas se eu fosse tu eu nem faria isso Eu só me mudaria mesmo Entraria pra um condomínio Ou tiraria sua mãe daí, tá ligado, etc e tal Porque, sei lá mano, sei lá Não sei o que te dizer É bem doideira porque aparentemente não se tratava só do Zóio, sabe Mas sim da família dele Isso é algo que dá pra falar também Porque o Zóio com o YouTube, sabe Querendo ou não, ele ficou rico, cara Ele tem um camaro dele também Se ele não ganhou, sei lá, cara Mais de um e não de reais fácil nessa caminhada É porque ele fez algo de errado Ele tem 5 milhões de inscritos E é famoso desde sempre Correção, o maluco tem 13 milhões, cara Muda aí pra bilionário Então se ele mora, por exemplo, num lugar mais pesado, sabe Ele poderia ter se mudado até mesmo pra um condomínio Ter investido em segurança Se proteger, proteger a família Mas a gente sabe que parece que ele sempre teve uma mente muito humilde Ou ele foi bobo, sabe De não pensar nisso Porque olha o que tá acontecendo agora Mas eu sempre fiquei me perguntando Depois que o Zóio postou esse áudio aí Será que é verdade? Se fosse uma pessoa aleatória que postou, sabe A gente pensaria totalmente que é mentira Porque não dá pra acreditar Mas foi o próprio Zóio que postou Algum amigo dele mandou pra ele, sabe Então é Só que acontece que agora O Alec gravou um vídeo pessoal Com, na verdade, o irmão do Zóio E a gente também pode ver Que ele tá com um estado físico bem diferente Que com certeza tá estranho O Serginho Falote é um canal de opinião aqui Que ele conhece pessoalmente tanto o Alec Como também o Zóio Eles já foram pra casa dele e tudo mais Eu acho bem interessante isso Porque às vezes uma pessoa vê o Alec E pensa que ele realmente é desse jeito, sabe Mas o Serginho, por exemplo Sempre falou que o Alec parecia ser uma pessoa legal, sabe Boa de se lidar Bem diferente da realidade nesse mundo agora com as drogas E o que surpreendeu bastante Foi que nessa entrevista aí Que o irmão do Zóio fez Na verdade o Alec falou que não tinha nada contra o Zóio Que jamais iria fazer alguma coisa Dizer que o Alec não tá bem, sabe É chover no molhado Dá pra ver isso claramente Eu fico com o mesmo questionamento que o Serginho fez Ele poderia entrevistar o Alec, sabe Em vários dias diferentes Por que escolher um dia que ele tá desse jeito, sabe Bêbado, ou seja lá o que ele usou Talvez seja porque ele tá assim todos os dias Mas o que ele tá falando Parece que ele fala com verdade sim Que aquele cara mentiu, sabe Ou interpretou errado Que ele não quer fazer nenhum mal pro Zóio O que ele tá falando aí é tudo mentira Mano, mentira, mentira Jamais eu tô paradejando a m**** Jamais, mano Pelo amor de Deus, mano Que isso, mano Pelo meus públicos, mano Pelo meus públicos no bagulho, mano Que acreditam em mim, mano Sabe que eu tô falando a verdade, mano No bagulho Que eu nunca ia fazer mal pro meu melhor amigo No bagulho, mano Jamais, mano Jamais, mano É porque o cara que corre firme e forte comigo Corre na bala, mano É o Zóio, mano Tá ligado? Te ajudou desde o começo, né Alex? Tá ligado? Te ajudou eu, mano Desde o começo Mano, eu não tenho nada a ver com essa fita Eu nem conheço o mano Nem conheço Nem sei qual é a origem desse maluco, mano De mandar o áudio pro Zóio Então ele nem conhecia o cara do áudio Pelo menos falou isso E se isso for verdade Eu realmente acho uma grande sacanagem Na verdade com o Zóio Um amigo teu sabendo que outro amigo teu tá mal nesse mundo E tu vai lá e inventa um monte de coisa assim maldosa Aí é que tá Na verdade o pessoal o Zóio não acredita nisso aí que o Alec falou não Por exemplo, ele colocou no Twitter dele isso aqui Galera me marcando nisso Mas sabem que o Alec é bipolar Desde que conheci ele Ele surta e depois pede desculpas Isso é transtorno de bipolaridade Fora que nesse vídeo ele estava completamente fora de si Assim como estava fora de si também xingando Só internamento resolve Além disso eu também vi que ele comentou no vídeo do Serginho Faost Até mesmo no canal do irmão dele lá O Alec é bipolar Logo ele faz outro vídeo xingando outra coisa Vocês não entenderam ainda que ele muda Passo por isso desde 2019 Por isso nem faço vídeo sobre Aguardem Galera pedindo pra ele voltar a gravar comigo Galera nem tô querendo gravar mais Tô é sumindo de tudo por conta disso mesmo Ganância de mulher e amigos Eu não tenho dinheiro fim Ele falou algumas coisas que me fizeram pensar Começando por passo por isso desde 2019 E ele se referiu a crises assim Coisas que o Alec faz E depois vem pedindo desculpas e tudo mais E será que ele realmente fez isso dessa vez? Será que ele falou pro cara que ia mandar matar o Zóio? E depois meteu o louco falando que nem conhecia o cara do áudio? O problema é que quando uma pessoa mente sempre pra ti Sabe eu sempre faço uma coisa repetidas vezes ali Quando é verdade cara tu não consegue acreditar O Zóio falou que tá sumindo de tudo por conta da ganância de amigos e mulheres E que ele não tem dinheiro E eu acho que se o Zóio não tem dinheiro é porque ele fez muita burrada na vida Porque um cara que conquistou tudo que ele conseguiu conquistar Era pra realmente tá super rico ou super bem devida É uma pena muito grande Mas ele falou aguardem Eu até mesmo pensei que ele ia fazer um vídeo sobre Explicando talvez falando mais Mas ele falou que não ia gravar sobre Então eu não sei o que ele vai fazer Já vai fazer sete meses que ele não posta nada no canal Ali na verdade oito meses Ele tá realmente muito afetado com isso tudo E como ele relaciona não postar um canal com a falta de dinheiro Eu imagino que também tem o pensamento contrário Que se ele postar muitos vídeos por exemplo vai ganhar dinheiro Então pessoas vão começar ali pedindo ajuda Pra ele cobrando a ajuda dele Existe isso sabe Pessoas que acham que tem que ser ajudadas o tempo inteiro por uma pessoa Mesmo quando tu já ajudou horrores Mas sinceramente olha toda essa novela pessoal Será que não seria mais fácil resolver isso de algum jeito? Eles vão continuar brigando e se expondo Sabe é uma amizade que era tão bacana Ou que pelo menos parecia ser Já que ele falou que desde 2019 era desse jeito Se internação não é um caminho Se eles voltarem a ser amigos também não é um caminho Por que então eles não conversam sabe E dão um ponto final Pra não ficar jogando assim os dois lados na internet Porque isso acaba assim prejudicando ainda mais a imagem dos dois Ele tava com o irmão dos olhos sabe Não é como se eles não tivessem contato Pelo menos essa é a minha opinião da melhor forma de resolver como adultos Qual que é a opinião de vocês aí Quero saber então comenta tá bom Esse foi o vídeo até a próxima e tchau Tchau